Samuel Oliveira, o problema é que temos tido esse presidente fraco, que se torna valente no cercadinho e para falar em quem o apoia. Mas para lutar contra o sistema, é só mais dos esquemas. São vários problemas ali, eu hoje olho para ele. Tinha uma frase que era utilizada para, que acabou estigmatizando o exército nazista. É forte com os fracos e fraco com os fortes. Isso é, com a população civil os caras meio... Aí quando eles eram capturados presos, meu rabo entre as pernas e meu... Covarde. Então quando ele lida com alguém forte, meu... Covarde. Mas quando ele está lidando com um coitadinho, ele cresce. Isso mais do que ser covarde é um mau caráter. Tem uma cena, está no YouTube. 100 mil soldados alemães que se renderam aos russos. E aí eles desfilam por Moscou. Imagina, homem adulto, sem filho. Porque os nazistas chegavam, matavam. O cara chega. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho do meu avô. Ele era da cavalaria polonesa, sargento. Ele voltou, ficou um mês no hospital. Voltou para casa, encostaram uma arma na cabeça dos filhos dele. Ele se rendeu na hora. Ele ia lutar mesmo, se rendeu. A polêmica já estava dominada, mas ele ia continuar lutando. Você se entrega. Covardes. Porque chantagemoso as crianças como refém. Como usaram lá comigo em Santarém, várias vezes. Vamos para cima da... O Lula falou para ir para cima das mulheres e das crianças da oposição. O Lula falou isso. Isso é covardia abjeta, mau caratismo total. Usar a população mulher e criança. Usar a mulher e criança como alvo. Como o Lula recomendou. É de um mau caratismo demonia. E aí o soldado alemão, a família dele está longe. Não é que ele teve que se render para não darem um tiro na cabeça do filho dele. Ele se rendeu porque ele se rendeu. Depois de ter matado a população civil, ele sabia que não iam terminar bem. Em vez de morrer de pé, ele se rendeu como um rato. Aí ele se rende. Aquele mesmo que marchava passo de ganso. Fazia todos os sinais. Mito! Se renderam marchando em Moscou. Cabeça baixa. Todos eles entram num trem como gado. Só tinha homem adulto ali. Não era mulher, criança e velha. Vai atrás, caminhão de água limpando as ruas. Como se fosse, né? Como se fosse, não. Eles eram lixo. E entra no trem e vão para a Sibéria. Daqueles 100 mil, acho que só 5 mil sobreviveram. Isso é bem. Sabia que ia morrer, cara. Rato! Rato! Amém. 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 Amém.